Agora o bicho vai pegar no caso de Ana Sofia. Não tem pra onde correr os cúmplices, não tem pra onde correr aqueles que ajudaram Tiago Fontes. Agora com essa informação aqui bombástica, o bicho vai pegar, e eu vou dizer uma coisa, aquilo que a gente esperou por tanto tempo vai começar a acontecer no dia de hoje. Eu vou revelar tudo agora em detalhes o que está acontecendo nesse momento no caso da menina Ana Sofia, que é uma bomba, uma bomba que vocês não esperavam. Essa informação agora eu vou revelar depois que você deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento deste canal, para o crescimento desta família. Gente, olha só, uma informação bombástica após a chegada de Dr. Guastelli no caso da menina Ana Sofia. Vocês lembram que o nosso companheiro, um amigo chamado Marcones Marques, falaram sobre esta união, se uniram, uniram força para combater, para lutar, para buscar a verdade sobre Ana Sofia, que ainda não foi encontrada. Então, o caso precisava de um profissional como o Dr. Guastelli, que além de ser um excelente advogado, aquele homem tem um instinto de perito. O cara, além de ser advogado, ele é um perito nato, um investigador fantástico. Dr. Guastelli é completo de tudo, por isso que ele tem facilidade de solucionar certos casos aí, que são complexos, difícil de chegarem a um denominador comum, chegarem ao objetivo. Então, o Dr. Guastelli é uma pessoa espetacular. E acabo de saber que o Dr. Guastelli está desembarcando em Bananeiras, hein? Bananeiras, distrito de Roma, se preparem. O Dr. Guastelli está chegando para investigar este caso, e tudo indica que ele chega hoje e amanhã o Dr. Guastelli já estará na residência de Dona Socorro. Isso mesmo. Para quê? Com certeza para colher informações preciosas que vai ajudar o Dr. Guastelli a traçar uma linha de investigação para este caso até que a menina Ana Sofia seja encontrada. Não se sabe se com ou sem vida. Mas o Dr. Guastelli, por ser um excelente profissional, ele chega, nesse caso, para resolver. Resolver, não é balela, não. É um advogado que tem o meu respeito, a minha admiração. Ele chega nesse caso para solucionar o caso de uma vez por todas. Se vocês acreditam nisso, deixa aqui nos comentários sua força e seu apoio e fala o que você acha sobre o Dr. Guastelli. Porque hoje ele chega em Bananeiras e o bicho já vai começar a pegar. Se for preciso, o Dr. Guastelli vai até pedir aí, né, os cães da K9, excelentes profissionais também, tá? Os cães também têm o seu profissionalismo. São cães treinados para acharem corpos que estão desaparecidos, com um ótimo faro e vai em cima. Então eu espero, ó, eu espero que isso aconteça logo, logo. Que os cúmplices também sejam pegos e colocados no chilindró. Coisa que não deu para Tiago ficar. Porque ele mesmo quis ir embora e tirou a vida. Qualquer outra informação voltaremos aqui no canal fornecendo para todos vocês. Tenham todos um ótimo dia, aquele abraço e até o próximo vídeo.